Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 5 de agosto de 2021, estamos ao vivo na Primer TV, levando muito conteúdo para você. E não diferente hoje, com certeza temos um conteúdo fantástico. E principalmente, como é importante a gente falar de uma cultura empreendedora. Sim, todo um ecossistema envolvido para trazer, sim, uma grande realidade necessária hoje do mundo. Uma grande demanda que precisa, que é o empreendedorismo. Isso tudo nós vamos falar muito, muito com um grande convidado, um amigo que já se encontra no cenário. Daqui a pouquinho, nós voltaremos em seguida. Olá, estamos de volta a Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 5 de agosto de 2021. E nós temos um tema já definido, foi conversado aqui antecipadamente com o convidado, tudo com muito planejamento, porque nós também temos que dar aqui a fazer a lição de casa, temos que planejar. E esse tema, ele está muito bem representado no quadrinho do conhecimento. Esse quadrinho representa a necessidade de a gente buscar o conhecimento sempre. Por isso que ele é tão original, até mesmo para puxar o conhecimento da base e conseguir elevar esse conhecimento cada vez mais. Vamos aí fazer a leitura desse tema no quadrinho? Vamos lá, o nosso cameraman está dando um close agora. Os desafios na jornada de uma cultura empreendedora. Muito bom, gostou do tema? É, mas para isso eu recebo um amigo, um grande conhecedor, uma figura que realmente vem estudando muito aqui, uma figura municipal, estadual, até mesmo de renome nacional, vem estudando muito esse tema junto a todos nós. Eu recebo o Marcelo Feth. Eu faço questão sempre muito de ler o mini currículo, porque nós temos que fortalecer toda a trajetória nossa de estudo e de conhecimento. Assim também eu estou aqui te estimulando a fazer o mesmo. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais do Marcelo Feth? Marcelo Feth é advogado. Tem experiência na área de tecnologia e inovação de 2017 até 2020. Atuou como diretor de relações com o mercado da Softplan Sistemas, uma das maiores empresas de TI do país. Ao longo da sua trajetória profissional, exerceu a função de diretor administrativo da rede catarinense de inovação, Recepete, 2016-2018. Foi secretário de desenvolvimento econômico de Palhoça, tendo acumulado as secretarias da fazenda e da infraestrutura em diferentes períodos, 2014 a 2017. Presidiu a Itajaí Participações S.A., empresa pública municipal responsável pela promoção de investimentos 2013-2014 e pela implantação do Distrito de Inovação da região de Itajaí. Integrou a equipe do Programa Inova Santa Catarina da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, responsável pela atração de importantes investimentos para o Estado, com destaque para a unidade da BMW de Araquari. Participou também da concepção da agência Investe Santa Catarina, de atração de investimentos em parceria com a Fiesc e das bases do Programa Catarinense de Inovação. Foi membro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Joinville, 2011-2012, do Conselho Municipal de Inovação de Florianópolis, 2011-2012, e do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Palhoça, 2015-2017. Gostou? Gostei muito, né? Tem toda uma trajetória e ele me falou nos bastidores que ele não para. Continua estudando. Marcelo, meu, muito obrigado. De forma voluntária, você conseguiu um espaço na agenda para contribuir para o empreendedorismo da nossa querida região, da Grande Florianópolis, mas principalmente do município de São José. Por favor, muito obrigado. Se apresenta ao nosso telespectador. Obrigado, Evandro. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu sou realmente um entusiasta da formação, da educação, do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo inovador. Muito legal a tua introdução, falando da formação, né? O meu pai e meu avô sempre me disseram que, sempre me dizem, que meu pai é vivo ainda, que existe uma coisa que a gente, ninguém nunca tira de ti, que é o conhecimento. Então, assim, a gente tem que estar sempre, constantemente, buscando mais conhecimento, porque se é uma coisa que ninguém nunca vai te tirar, é o conhecimento que tu acumulou. Então, a gente está aí para ajudar as pessoas a realmente juntarem conhecimento, que a gente vai conseguir fazer com que elas tenham um novo futuro, que eles possam ter outras oportunidades na vida. Beleza, mãe. Muito obrigado, Marcelo. O Marcelo hoje está à frente da Secretaria, uma importante Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação no município de São José. Você já esteve à frente de outras secretarias, de outros trabalhos, inclusive na instituição privada, né? Você também já atuou. E esse tema, ele é bem desafiante, Marcelo. Os desafios na jornada de uma cultura empreendedora. Vejo que essa cultura empreendedora, ela começa em diversas frentes, até mesmo na educação, na família. Mas tem uma frente que eu quero chamar ela aqui, como início do programa, que é a escola. A importância da escola, o papel da escola, né? Ou seja, hoje uma cultura empreendedora vai muito mais além do que os muros de uma escola, não é verdade? Não, tem dúvida. A gente, eu particularmente acredito muito que a escola tem um papel fundamental, como você bem colocou, né? Na formação da pessoa, mas na formação realmente de uma cultura empreendedora. Mas a gente precisa transpor o muro, né? A sociedade, o governo, ele precisa realmente criar um ambiente favorável de negócio para que todo esse espírito empreendedor que sempre norteou principalmente o povo catarinense, ele possa realmente encontrar um solo fértil para o seu desenvolvimento. Santa Catarina é um estado pródigo, né? Eu costumo dizer o seguinte, o pré-sal de Santa Catarina é o espírito empreendedor do nosso povo, né? Veja que nós pegamos as grandes dificuldades e transformamos em grandes oportunidades. O caso, por exemplo, do Oktoberfest, né? Na maior catástrofe climática da história do país, o que fez o povo na região do Vale do Itajaí? Criou uma festa para reconstruir a cidade e que se transformou na segunda maior festa da cultura alemã do mundo, né? Então, assim, tem exemplo maior de empreendedorismo e que mostra o espírito de empreendedor do povo catarinense do que a história da Oktoberfest, né? E a gente vê isso todos os dias, né? Todos os dias da nossa sociedade. Nós somos um estado que não tem reservas de petróleo, nós não temos grandes áreas agricultáveis, nós não temos minério, nós temos todo tipo de intempéria climática, né? Aqui a gente tem seca, tem enchente, tem furacão, tem... Tem... Tem tornado. Eu creio que só não tem um terremoto, mas o resto tudo já aconteceu em Santa Catarina. E mesmo assim, nós somos o estado mais desenvolvido do país. Fruto do quê? Do pré-sal catarinense, que é esse espírito empreendedor. Então, eu costumo dizer que o governo, quando não atrapalha, já faz muito. Mas se a gente puder realmente contribuir para que todo esse espírito que vem já de dentro dos muros, que vem da formação sofrida do povo catarinense, a gente possa criar um solo fértil para o desenvolvimento econômico, social da sociedade, do modo geral, eu acho que a gente realmente tem um futuro muito promissor para a nossa sociedade. Dentro desse ecossistema, a escola tem um papel fundamental, como você bem está colocando, eu também concordo muito com isso, né? O papel fundamental das pessoas que estão envolvidas hoje na educação, a família também. Agora, muito se fala em inovação, né? Inovação, inovação. É um pilar do ecossistema como um todo, né? A inovação. Qual a tua opinião sobre isso, né? Em relação a todo esse desenvolvimento desse ecossistema? E a inovação, ela tem que estar presente em todos esses setores? A inovação tem que fazer parte lá do ensino básico, do ensino fundamental, enfim, de toda essa trajetória, até mesmo para construir uma jornada? Não tem dúvida. A gente vive numa era que a gente chama intensiva em conhecimento e inovação, né? Então, assim, o que significa isso na prática? Significa que realmente gera riqueza na sociedade hoje são aqueles empreendimentos, são aquelas sociedades intensivas em conhecimento, intensivas em inovação, né? Você veja, por exemplo, que se você somar o valor de mercado do Google, da Microsoft e da Amazon, da UPIB e do Brasil, a gente está falando de três empresas, né? O que essas empresas têm em comum? Elas são intensivas em inovação, são intensivas em conhecimento. E para você montar uma jornada que permita com que você mude o eixo de uma economia, de uma economia intensiva, exclusivamente em capital e mão de obra, por uma economia intensiva em conhecimento e inovação, você tem uma série de iniciativas que são fundamentais e que começam justamente dentro dos muros da escola, né? Essa é uma jornada que países como Finlândia, como Irlanda e como a famosa Coreia do Sul adotaram há 40 anos atrás, há 50 anos atrás e que fizeram com que realmente eles dessem um salto de desenvolvimento, não só de crescimento, né? Importante a gente distinguir aqui crescimento de desenvolvimento. Um a gente fala em PIB e no outro a gente fala em IDH. Nós, na Prefeitura de São José, estamos atrás de IDH, né? E nós começamos um movimento que a gente chama de Geração do Futuro, que tem justamente por objetivo cultivar essa jornada, iniciar essa jornada a partir das crianças de sete anos, para que elas possam desenvolver competências. Competências para quê? Para uma nova economia que a gente não sabe exatamente qual é. Sim, o futuro. O futuro. E esse futuro, ele é muito próximo, né? E a gente estava falando aqui no intervalo, né? Uma tecnologia, no intervalo, mas no início do programa, né? Uma tecnologia, ela ficou obsoleta em 16 meses. Então, você imagina a velocidade com que as coisas acontecem para que o que hoje é inovação se torne obsoleta em 16 meses, né? Sim, sim, sim. É muito violento, é um processo de aceleramento muito grande. Muito grande. Então, assim, o que a gente está propondo é fazer com que... Existe uma pesquisa da DEL que diz o seguinte, 85% das profissões de 2030, elas ainda não existem. E 2030, faltam oito anos para 2030. Ou seja, é ali na frente. Qual que é a função que a gente incorporou na Prefeitura de São José por determinação do prefeito Orvino? Desenvolver essas competências a partir do jovem de sete anos, da criança de sete anos. E a gente criou esse movimento que a gente chama de Geração do Futuro. Ele tem um nome de movimento justamente porque ele não é estático, ele não é pronto, ele está apto a receber sugestões de todo tipo de parceiro, de todo tipo de pessoa que queira realmente contribuir para a gente adaptar e criar um programa diferenciado. A ideia é que a gente possa desenvolver essas competências a partir do contraturno escolar nos jovens, nas crianças de sete a 14 anos. A partir de 14 anos, a gente traz aí, essa é uma parceria, Prefeitura de São José, Federação das Indústrias por meio do SESI, do SENAI e Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. Perfeito. E nesse grupo, a partir dos 14 anos, a gente traz um outro parceiro que são o que a gente chama das empresas madrinhas. O que a empresa madrinha nos faz? Ela nos traz quais são as competências necessárias para que a gente e esse grupo possa desenvolver essas competências. e cria o jovem que aos 14 anos se torna um jovem aprendiz, quando ele chega na empresa, ele já entra jogando. Ele possa realmente gerar valor para a empresa que está adotando ele como um jovem aprendiz. É, porque daí faz a conexão, né? Exato. Uma conexão da realidade hoje do mundo empresarial que ele vive hoje, respira dentro desse ecossistema, tecnologia, inovação. E é uma realidade que precisa estar muito próximo da escola com a empresa. Sem dúvida. Então, essa conexão, como você falou, tem que começar lá de pequeno e vai evoluindo, né? Por isso que não pode parar é uma jornada, né? Se você fizer um comparativo, né? De como é que funciona essa conexão da escola com a empresa aqui ou num país ultra-desenvolvido como nos Estados Unidos, você vê que tem uma distância abissal, né? Lá, você enxerga as grandes universidades trabalhando dia a dia com os grandes empreendedores. O Vale do Silício, que a gente tanto fala, ele é um exemplo do que essa conexão entre a formação do conhecimento e a transformação do conhecimento e riqueza pode gerar para a economia de um país. É a famosa tríplice hélice, né? Que a gente tanto fala, né? Que é a conjugação de governo, escola e empresa privada, né? Isso é uma das coisas que a gente busca com o movimento Geração do Futuro, né? Que é criar realmente um link para que o conhecimento que a gente gera, seja numa criança de sete anos, seja num jovem de dezoito anos, possa realmente se transformar em riqueza para a sociedade e não simplesmente em paper e powerpoint. Exatamente. Até porque hoje, se você buscar empresas madrinhas, são empresas que hoje, elas têm, assim, digamos assim, um posicionamento no mercado já de mais conhecimento. E ela vai acabar puxando exatamente da escola aquele profissional que está em formação, aquele aluno que está se formando para atender a necessidade dela. Hoje, você consegue me dizer talvez algum número relativo aí ou aproximado de vagas em aberto que você conhece? Eu conheço vários. Sim, é. Inclusive, você entrevistou recentemente o Gabriel, que é o diretor executivo da Associação Galerinha de São José de Tecnologia, um ultra conhecedor do setor, além de um ser humano de altíssimo nível. Hoje, fala-se em 5 mil vagas em aberto, só no setor de tecnologia. A gente fala muito dentro da prefeitura, dentro da secretaria, com a nossa equipe, que existe vaga. O que não existe é competência para atender as vagas existentes. O nosso desafio hoje é desenvolver essas competências. Na Softplan, que era a empresa que eu atuei até janeiro desse ano, se você entra hoje no site da Softplan, eu sou capaz de apostar que tem pelo menos 100 vagas em aberto. E elas não são preenchidas por quê? Não é porque as pessoas não sabem que lá existe a vaga, é porque não existe as competências necessárias para preencher aquelas vagas. E você imaginar que no mundo de tecnologia, voltando àquilo que a gente falou, a cada 16 meses uma tecnologia fica obsoleta, então, assim, a cada 16 meses eu tenho que ter um nível de competência para atender a nova tecnologia que está surgindo. Como é que a escola consegue absorver? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. E você precisa ter uma... Todos os atores precisam estar imbuídos realmente de um projeto que não é um projeto de um governo, que é o projeto de uma sociedade para que você possa desenvolver essas competências para o desenvolvimento da própria sociedade, para que as crianças, para que os jovens que hoje estão na escola possam realmente ter a perspectiva de ter uma profissão digna quando ele chegar à maior idade. Ele vai enxergar a possibilidade porque dentro dessa jornada ele consegue efetivamente enxergar aonde que ele se encaixa. Sem dúvida. Hoje, muitos jovens não estão conseguindo enxergar isso. Sem dúvida. Porque ele ainda pensa na cabeça, talvez, de 5, 10, 20 anos atrás que ele pensou na profissão e depois vai procurar um emprego. E a realidade é completamente outra. Completamente diferente. Daí tem aquele choque, porque daí ele não encontra o emprego ou ele encontra e daqui a pouco virou desempregado. E aí ele ficou com aquele choque que ele não consegue se encaixar na vaga porque estão pedindo muita coisa e ele não se encaixa na vaga. Essa é uma realidade que vem crescente isso e assusta porque quanto isso aumenta. Você tem toda a razão. O grande desafio é realmente a gente colar a formação com o mercado de trabalho. Porque senão há um descolamento muito grande entre as duas realidades. E aí você começa a gerar um contingente absurdo de pessoas que receberam uma formação e que não encontram uma vaga de trabalho. Aposto que você já deve ter pego em algum momento algum Uber, por exemplo, em que tem lá um advogado, eu sou advogado, em que tem lá um advogado, um contador atuando como motorista de Uber. Não tem nenhum demérito. Ele foi buscar uma fonte de renda, mas ele não buscou, ele não se conectou com a nova realidade do mundo do trabalho. demérito nenhum aqui em a pessoa ser motorista de aplicativo, mas ele não, a jornada de formação dele não foi para ser motorista de aplicativo. Perfeitamente. Aquilo ali foi uma decorrência de ele não ter tido situações adversas que fez com que ele mudasse o plano inicial de vida dele. Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes desafios, a gente colar essa realidade da nova economia com a formação que a gente está dando a partir das crianças que estão entrando hoje no colégio. Bom, gente, nós começamos a mil por hora falando sobre a escola, sobre o grande desafio da jornada empreendedora. Aqui com o Marcelo Fete, com muito conhecimento e isso só nos motiva aqui porque a gente está ajudando você e principalmente pontos de reflexão. Comece a pensar em tudo que a gente está falando aqui porque há muitas mudanças por vir ainda. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje com o tema Os Desafios na Jornada de uma Cultura Empreendedora. Grande desafio nós temos pela frente. Estamos ao vivo também no Facebook. Temos alguns colegas aqui participando. A Júlia está aqui presente. Ok, boa tarde. A Jennifer até colocou aqui uma... Eu achei bem legal o Marcelo que ela colocou. Acredito que muitos professores por não viver a realidade atual do mercado de trabalho não se encontram capacitados para a formação de novos profissionais empreendedores. Jennifer, a gente estava até conversando sobre isso. É verdade. Olha a dificuldade talvez desse profissional também dele ir ali para a sala daquele momento ambiente e conseguir transformar essas pessoas empreendedoras se ele não consegue enxergar talvez outras realidades. Não é verdade? É verdade. Sim, então eu achei muito bacana essa colocação. Mas, Marcelo, a gente falou um pouco da escola e a gente precisa deixar claro também que o papel do gestor ou do município ou da gestão eu entendo assim, né, Marcelo? Que é um canal mais de facilitador, de facilitar as coisas. Então, quando você falou em chamar a escola, chamar a empresa, chamar a comunidade e as pessoas para engajar, você está ali mais como um papel talvez de facilitador para construir, sim, a cultura. Porque a cultura não vem só de um ponto. Não é só de uma de uma associação de inovação, mas é de um conjunto de partes que pensem, que pensam nessa cultura. É isso? É isso mesmo, Leivandro. A função do Estado como um todo, né, é justamente essa, né, de criar um ambiente para que a partir dessa conexão e desse ambiente favorável de negócio, possa surgir riqueza, né? Sim. O governo não gera riqueza, o governo ele consome riqueza, né? Mas a função dele enquanto consumidor de riqueza é criar condições para que a sociedade como um todo possa se desenvolver. E aí ele tem um papel fundamental de conexão, né, como você bem colocou, né, de desenvolver essas conexões, de facilitar essas conexões, de regular essas conexões, de criar condição para que a sociedade de um modo geral possa atender ali e resolver os seus problemas, os seus conflitos e ele ser realmente esse grande mediador dessas conexões, né? Bom, você vivenciou por muitos anos aí talvez assim a realidade do mundo privado, do capital privado. E aí você vem para a gestão pública e desde o início você começa a pensar nisso, nessa construção, né, porque a gente estava até conversando aqui no intervalo que sem uma construção como essa você não pode dar continuidade, né, senão fica algo, talvez algum projeto muito pontual, eu vou ajudar acima de 18 anos quem está desempregado para se alocar no mercado de trabalho. Não é isso. Isso seria talvez uma ação muito pontual. Não é uma cultura, não é uma jornada. Não, realmente assim, o que a gente precisa pensar enquanto política pública é como é que a gente consegue impactar o máximo possível a sociedade com o mínimo de recurso necessário, né? Esse aí talvez seja o grande desafio. Mudar o paradigma cultural, mudar uma cultura, ele em qualquer empresa, como você bem colocou aqui no intervalo, ele é um desafio hercúleo, né? Num ambiente político ele ganha uma dimensão ainda maior, né? Ele é realmente uma dificuldade muito grande. E você tem um segundo momento que é você rompeu aquele paradigma, você criou um novo modelo cultural na cabeça daqueles agentes públicos e aí muda o governo, né? Então como é que você consegue criar uma estrutura de governança para garantir que aquela mudança de paradigma, aquela nova cultura, aquele programa, né? Ele possa se perpetuar independente de quem esteja lá à frente do governo, né? Que é aquela história. Vamos criar programas que sejam programas da sociedade e não programa do prefeito A ou do prefeito B, né? Quando a gente consegue encontrar um modelo como esse, eu acho que a gente consegue realmente devolver para a sociedade aquilo que ela exige do gestor público, né? Que é uma política pública que seja perene e que seja realmente de impacto para a sociedade. Exatamente. Bom, essa geração do futuro, eu acho fantástico, porque você fala muito em jornada. Mas também tem já o profissional que já está com aquela, digamos assim, com aquele conhecimento, aquela mentalidade empreendedora que tem sim uma ramificação muito tecnológica, de muito conhecimento e ele quer talvez dar a oportunidade para o seu próprio negócio. Então, hoje você também pensa e pensou em um projeto como esse, né? Hoje tem um programa que está vinculado à tua secretaria que é justamente para acelerar os negócios, ou seja, para motivar e já para realmente dar um passo a mais quem já tem talvez uma base constituída. Exato, Ivandro. A gente, esse programa que chama-se Salto Aceleradora do Microempreendedor Individual, ele surgiu quando eu fui secretário de desenvolvimento econômico em Palhoça. Eu vou te contar rapidamente como é que surgiu a concepção desse programa. Um determinado dia eu vi uma notícia em um veículo de comunicação dizendo que Palhoça tinha aberto mil e não sei quantas novas empresas. Aquilo ficou no meu, eu fiz uma conta de um número de empresas por dia e no ano seguinte saiu novamente que Palhoça tinha aberto lá três mil novas empresas. E no terceiro ano quando surgiu de novo um número e foi um número assim absurdamente grande eu comecei assim não, eu preciso entender quais são esses números né, onde é que surgem esses números né. E daí a gente, eu e a minha equipe lá dentro, a gente entrou dentro desses números e a gente percebeu o seguinte que a imensa maioria desses empreendedores eram os microempreendedores individuais. É, aumentou bastante mesmo. E daí quando você começa a entender quem são esses microempreendedores individuais, você começa a ver que a imensa maioria deles eram do que a gente chama de empreendedor por necessidade. Isso mesmo. Então o sujeito foi lá, perdeu o emprego, ele pegou toda a reserva que ele tinha, o fundo de garantia dele, o seguro desemprego, a verba recisória e resolveu montar um carrinho de cachorro-quente porque o vizinho dele disse pra ele que cachorro-quente dá dinheiro. Ele não fez nenhum planejamento, ele não fez nenhum estudo, ele não viu realmente quais são os pontos, o que que precisa ter pra ser um bem sucedido dono de carrinho de cachorro-quente, ele simplesmente pegou isso e montou um carrinho de cachorro-quente. Se as médias, se as médias dos estudos que existem se aplicarem, como efetivamente aconteceu, a gente tem o seguinte, 55% dos empreendedores por necessidade vão fechar a porta antes de fechar, antes de completarem três anos. Não teve base, né? Não teve uma base. Exatamente. Então assim, aquilo que lá atrás aparentemente levava a crer que era o Eldorado do empreendedorismo no mundo, que era palhoça, era na verdade uma grande bomba social. Porque se aquelas números se concretizassem, a gente estava diante de uma grande bomba social. Por quê? Porque em três anos nós teríamos não apenas empreendedores, apenas desempregados, nós teríamos um grande número de desempregados e falidos. Mais do que isso. E aí a gente sentou junto com o Sebrae, sentou junto com o Impacto, Hub, sentou junto com o Banco do Empreendedor e disse, vem cá, como é que a gente consegue customizar um programa que possa de maneira efetiva, de maneira didática, em curto prazo, utilizando metodologias inovadoras de qualificação dos empreendedores, como é que a gente pode diminuir a taxa de mortalidade desses empreendedores? E aí surgiu o Salto, que é uma aceleradora do microempreendedor individual, que traz justamente essas metodologias inovadoras de design thinking, de canvas, de storytelling, muito hands-on, para as pessoas podem trabalhar em oficinas, para que em 4, 5 meses a pessoa possa realmente ter um nível de formação que permita para ela ter um horizonte um pouco melhor, que diminua a mortalidade dessas empresas. se você pegar os dados que foram apresentados no começo desse ano, você vai ver que aquela nossa teoria lá atrás de que nós estávamos diante de uma grande bomba social realmente aconteceram. No ano passado, se não me falha a memória, foram fechados 13,5 milhões de microempreendedores individuais no país. Então, assim, quando a gente enxerga um número, diz assim, olha, abriram X mil novas empresas em São José, X mil novas empresas em Florianópolis, é preciso atenção para esses números. Sim, sim. Porque o número no papel, ele às vezes não transmite realmente aquilo que é a realidade. Ali atrás, talvez tenha uma família que tenha juntado todas as economias para colocar num empreendimento que ela não tem nenhum nível de conhecimento, que ela não estudou, que ela não se preparou e que daqui a 4, 5, 6 meses ou talvez até um pouco mais, possa se transformar num grande problema para ela porque ela vai estar desempregada e falida. O objetivo do salto é esse. Entendeu? O objetivo do salto é esse. Ou seja, está num grande oceano e está ali navegando naquele grande oceano. Exatamente. Faltou a base, faltou condição necessária de planejamento e conhecimento do mercado, não fez pesquisa. Nada. Mas a gente estimula, a gente até gosta quando ele abre a empresa, mas a que ponto, né? A que ponto de sustentação disso tudo. Nós temos aí um vídeo institucional, na verdade, que vai ser passado aí, que mostra um pouquinho sobre o programa. Na verdade, é sobre o programa... É sobre o Geração do Futuro. Sobre o Geração do Futuro, que é muito bacana. Inclusive, o Geração do Futuro prevê, até porque tem um comentário aqui da Gênife sobre a capacitação do professor, mas o Geração do Futuro também prevê a capacitação de professores. Sim. A gente dividiu em quatro grupos. O Geração do Futuro é dividido em quatro grupos de pessoas. Um grupo é de crianças de sete a quatorze anos. O outro é de jovens de quatorze até dezoito. E daí é o jovem aprendiz. É o jovem aprendiz. Que vai estar na empresa. Que está na empresa, que tem aí a participação da empresa madrinha. A partir dos dezoito anos, a gente tem mais um grupo que também tem a participação das empresas madrinhas, nos oferecendo quais são as competências que elas precisam e nos auxiliando na formação dessa mão de obra para começar dali a oito, nove meses, ela já começar dentro da empresa. Então, assim, um dos pontos fundamentais desse programa quando a gente customizou é que a gente tem um alto índice de empregabilidade e empregabilidade de qualidade. Sim. E por último, são aquelas pessoas que independente da idade, eles estão querendo se reinserir dentro do mercado de trabalho. Então, é aquele exemplo que eu estava te dando do meu pai, né? Que tem ainda o modelo mental do fax. Ele quer me passar um e-mail e ele pede para eu ligar o computador. Sim. Enfim, e aí, nesse quarto grupo, o que a gente está fazendo? A gente vai começar pelos professores. Ótimo. Para que o professor possa ter uma qualificação que permita ele conversar com o jovem de sete a dez anos. Porque ele que está formando dentro do currículo escolar, não do extracurricular, aquele jovem, aquela criança, né? Então, a gente vai começar por essas, por esse grupo de professores para a gente ter esse alinhamento. E aí, num segundo momento, a ideia é que a gente possa abrir para todo tipo de cidadão de São José que queira realmente buscar a reinserção dentro do mercado de trabalho. Ou seja, as escolas municipais de São José, elas vão ter um modelo diferenciado e que, com certeza, vai influenciar muito em outras escolas. Inclusive, até as particulares, né? Não tem dúvida. Porque elas vão ver o modelo e vão se interessar. Eu fiz uma apresentação do Geração do Futuro numa reunião de diretoria da Enflo na semana passada. e uma das diretoras da Enflo disse assim, olha, os meus filhos eles estudam numa escola particular. Mas eu gostaria muito que eles pudessem ter acesso e pudessem participar do Geração do Futuro. E ela se prontificou a fazer aí uma interlocução junto com o presidente do Sindicato das Escolas Particulares para ver como é que a gente consegue integrar o programa à realidade das escolas particulares. A criança que trabalha dentro, a criança que estuda numa escola particular, ela não é menos cidadão do que aquele que estuda numa escola pública, né? Então assim, como a gente tem essa ideia de movimento, então assim, a gente tem na próxima semana uma reunião para ver como é que a gente consegue casar aí o Geração do Futuro e trazer aí as escolas particulares a participarem de um programa com eles. Para a gente é uma chancela muito legal. Nossa. Então assim, quando o particular começa a querer participar dentro de um projeto de iniciativa do governo, da prefeitura, isso de alguma forma nos mostra impor. Eu acho que a gente está no caminho certo. Perfeito. Eu acho que a gente está no caminho certo. Nós temos aí um intervalo e eu convido a vocês a assistirem um vídeo estressacional muito bonito sobre esse Geração do Futuro, muito legal, muito bem elaborado. Entendo um pouquinho da essência desse projeto, né? E eu vejo o quanto que isso é valoroso para o nosso empreendedorismo. Vamos para o intervalo? Voltaremos em seguida. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É isso que você precisa pensar nesse momento. É a hora da mudança. E a hora da mudança é a hora de você alavancar novas possibilidades. Quem sabe até virar um grande empreendedor. Ou até mesmo ser um grande e excelente profissional. Mas aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer, deverá ser sempre a sua prioridade. Pense nisso. Talvez esteja na hora de mudar. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Ivano Moritz. hoje, 5 de agosto de 2021, estamos ao vivo na Prima TV, recebendo o grande amigo, secretário de desenvolvimento, econômica e inovação de São José, Marcelo Fetti, falando um pouquinho sobre jornada, cultura, jornada empreendedora. Nós temos alguns belos exemplos de programa, de construção disso. Quero agradecer novamente aqui o pessoal do Facebook que está presente. Luiz Gonzaga, um grande abraço, amigo. Está aqui assistindo. Aqui a Jennifer coloca de novo, extremamente necessário que o profissional da educação consiga passar para essa vivência profissional, com certeza, para contextualizar o conteúdo programado de forma clara e objetiva. Com certeza, experiência, contextualização, experimento, aprendizagem. porque senão o profissional que justamente vai estar na sala de aula falando, discursando, ele tem que respirar todo esse processo, essa cultura empreendedora, essa inovação, esse ecossistema e chama atenção. Imagina o futuro de profissões que a gente não sabe que vai ter ainda. Pensa em que, onde é que nós vamos estar pisando, né, Marcelo? Em que mundo que nós estamos pisando. Mas, Marcelo, esse vídeo, eu achei muito bonito que passou aquele intervalo, a gente assistiu aqui nos bastidores, é muito bonito. E eu penso assim, isso é médio a longo prazo, né, porque hoje, essas empresas, digamos, madrinha, ela quer o profissional amanhã, mas eu não consigo formar esse profissional amanhã. Não. Então, isso é médio a longo prazo, né. A mudança, né, do futuro, a gente se prontifica, o Geração do Futuro, ele se prontifica a mudar o futuro de uma geração. Então, sim, por si só, já dá uma ideia da dificuldade que você tem e do prazo que você precisa para poder fazer realmente essa mudança, né, aquela conversão de uma sociedade intensiva em mão de obra, em capital, para uma sociedade que seja intensiva em conhecimento e inovação. Se você pegar, por exemplo, o case de países como Finlândia e como a Coreia do Sul, que talvez seja o case mais famoso de todos, você vê que isso aí vão anos para que isso aconteça, né. E mesmo para a formação imediata daquelas competências que as empresas madrinhas precisam para hoje, você tem um prazo para esse desenvolvimento, né, porque há uma desconexão muito grande entre o profissional que sai de uma universidade e aquele profissional que, aquelas competências que precisam no mercado de trabalho, né. E isso não é culpa de A ou de B, isso é culpa do mundo realmente acelerado, né. Então, assim, o que se dá hoje, talvez daqui a 16 meses retornando aquele dado, ele seja de novo obsoleto. Então, você tem uma necessidade muito grande de estar constantemente investindo na formação de competências para atender as profissões que estão numa velocidade cada vez mais rápido, se reorganizando, se reinventando, né. Então, eu não sei se vai ter advogado daqui a oito anos, né, ou se isso vai ser feito boa parte. Ou como que ele vai prestar o serviço dele também. Ou como que ele vai prestar o serviço, talvez exista o advogado, mas a forma como ele presta o serviço dele seja diferente. São quebras de paradigmas. São, exatamente, né. esse aí talvez seja o grande desafio da sociedade, do governo aí como um grande organizador da sociedade para que ele possa preparar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país para uma realidade que vem acelerando, né, que vem cada dia mais se tornando acelerada, né. Eu acho importante quando você fala dessa conexão da empresa com a escola, porque conhecimento, informação tem muita. A gente estava conversando sobre isso antes do programa. Vai no Google, né, Marcelo? Entra no Google e digita alguma coisa, está cheio de informação. agora, selecionar, fazer um filtro daquilo que realmente tem uma essência que vai te servir, daquilo que realmente é, é uma outra realidade. a gente estava falando, né, o Harari que escreveu Omo Sapis, Omo Deus, que é um autor que eu tenho o costume de ler. Omo Sapis eu ganhei um presente, ganhei de presente e estou aí e li também. É, muito bom. Ele é um israelense iluminado, sim, né. Então, ele fala que hoje o grande desafio da formação é você desenvolver competência para que as pessoas possam identificar dentro de um universo absurdo de informações aquilo que realmente serve, aquilo que realmente presta. O que é verdade e o que não é verdade. O que eu utilizo isso para transformar em conhecimento e conhecimento em riqueza e aquilo que simplesmente é uma fake news ou uma informação que não serve para absurdamente nada, né, absolutamente nada. Então, assim, esse talvez seja um dos grandes desafios do século XXI, né, a gente desenvolver esse tipo de competência nas pessoas para saber separar o joio do trigo, né. Essa informação não serve para nada, isso aqui é útil, isso aqui é fake news, isso não é fake news, né. Porque, como você colocou, hoje a informação tem muito, né. O Dr. Google, ele resolve todos os problemas de todas as doenças, ele tem a solução para tudo. É impressionante. Não tem nada que o Dr. Google não possa te fornecer de informação, né. Agora, se aquilo realmente é relevante ou não, esse é talvez o grande desafio dessa geração que está aí hoje. Por isso que a escola tem que ser fortalecida. Exatamente. Porque na escola é onde a gente vai ter que buscar essa informação. O Google vai ser uma ferramenta. É. E na escola é que vai dizer a essência e a necessidade disso. Exatamente. Por isso que a escola tem que estar dentro dos projetos, né. A tecnologia tem que ser uma ferramenta, né. Tem que ser. Ela não pode ser o fim, ela tem que ser uma ferramenta para o fim, né. E como você bem falou, está bem divulgado, é a geração do futuro. que isso, com essa construção, você não, você hoje não tem talvez total, nós não temos total autoridade para dizer qual é o profissional do futuro. Mas a gente tem o caminho que vai dizer como que ele vai ser. Exatamente. Porque aí você conectou mercado de trabalho, conecta, né, escola e a sociedade como um todo. Até a mesma família, né. Exatamente. Até a mesma família envolvida na educação. Precisa um envolvimento coletivo, né, para você fazer essas grandes mudanças, né. As pessoas precisam estar imbuídas sempre do mesmo propósito, né. Você não quebra paradigmas, né. Você não rompe barreira. Ele não é... Todo o vértice de ruptura, ele precisa realmente do engajamento da sociedade como um todo e de todas as pessoas que fazem parte, né. Então você não consegue. E a gente bem sabe, né, que basta ser ser humano para encontrar algumas resistências. É normal. A gente tem resistência em qualquer lugar. na rua, em uma empresa, em qualquer ambiente que nós temos. Então a transformação, eu acho que é o grande desafio também, vai ser talvez quebrar algumas resistências ou pelo menos tentar fazer ou enxergar de forma diferente um novo mundo. É um desafio muito grande, né. Realmente é um desafio muito grande. Porque são seres humanos, são pessoas e é uma tendência do próprio ser humano às vezes de se acomodar. A zona de conforto é muito boa, né. É muito boa. É muito bom você ficar na zona de conforto. Mas se tratando de novas tecnologias, de mudanças constantes com essa velocidade toda, nós não vamos conseguir mais pensar em parar em algum momento. Nós vamos ter que agir o tempo todo. E essa talvez seja uma das grandes características do empreendedor, né. Ah, sim. Ele ser irrequieto e se irritar com a zona de conforto. Não estar confortável na zona de conforto. Isso é que não é redundância isso, né. Mas essa é talvez uma das grandes características dos empreendedores, sobretudo os bem-sucedidos. Os bem-sucedidos. Aí volta aquele ponto. Preocupa, porque no meio da pandemia nós tivemos um aumento muito grande de novos empreendedores. Muitos por necessidade. E agora eles têm que encontrar caminhos. Às vezes sozinhos. Ou buscando apoio. Então, hoje, esse programa do salto, né, aceleradora, ele, de que forma, ele consegue, digamos assim, suportar, atender, talvez, uma certa gama desses empreendedores, né. Talvez uma certa quantidade de empreendedores, né. É, já fica, inclusive, aqui o convite para que todos os empreendedores que estejam nos assistindo aí acessem lá o site da Prefeitura e se quiserem se inscrevam para participar do salto, né. O salto é um programa 100% gratuito. Mas está no próprio site da Prefeitura ou tem um link específico lá? Tem um link no site da Prefeitura, mas entrando no site da Prefeitura... Que é o Salto Aceleradora. Salto Aceleradora de MEI, isso. Aceleradora de MEI, isso, isso. Enfim, mas assim, a gente tem vagas limitadas porque a gente não tem condições de atender a todos, mas a ideia é que a gente possa aí fazer uma segunda turma, uma terceira turma na medida em que esse programa vai se consolidando como se consolidou em Palhoça, em Florianópolis, né, e em tantas outras cidades. O Salto começou em Palhoça e hoje ele já está em duas dezenas de cidades pelo país, em alguns estados, inclusive fora do país. Na Venezuela, por exemplo, já teve uma turma de salto. É importante porque você não vai conseguir talvez fazer ele passar por toda uma jornada da geração futura, mas você vai tentar dar um suporte para que ele possa se estabelecer, se estabilizar no mercado atual, dando suporte de conhecimento, de novas metodologias, de gestão principalmente, né? Às vezes ele tem conhecimento sobre algum produto, mas ele não tem aquela formação de gestão que tanto precisa de todos os negócios. Isso é um grande desafio aí do governo, é aproximar o empreendedor do conhecimento, né? O governo, ele tem um papel muito importante na criação desse ambiente favorável de negócios, né? Se empreender no Brasil, empreender no mundo já é uma coisa para os fortes, né? No Brasil, ele é um desafio heróico, né? Você conseguir empreender no Brasil, porque você tem aí um cem número de leis, você tem um cem número de cenários, você tem uma imprevisibilidade regulatória, política, jurídica muito grande, né? Então, assim, o desafio do governo realmente é muito grande e ele talvez tenha um papel mais importante nesse cenário de criação aí de um ambiente favorável de negócio. Beleza, ótimo. Então, pessoal, tem mais aqui alguns comentários aqui no Facebook, a Júlia coloca aqui, gostei muito desse processo, estar em horário diferente do horário normal da criança, a Júlia colocou aqui isso mesmo. É, no contraturno escolar. É bom, né? Isso, muito bom. É o desejo que cria o desejável e o projeto que lhe põe em fim, Clarice Lispector. Botaram até uma frase aqui da Clarice. Muito bom. Agradeço vocês que estão presentes no Facebook, agradeço muito você que está nos assistindo e que vai nos assistir, né? Porque esse programa vai ficar rodando aí, vai ficar rodando as reprises até domingo em vários horários para você não perder ou seja, oportunidade. Nós vamos fazer o último intervalo, novamente vai passar o vídeo muito bonito desse grande projeto aí. Tá bom? Assista aí e voltaremos em seguida. Tchau, tchau. 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 Olá, estamos de volta ao programa Empreender com o Evandro Moritz. Hoje, ao vivo, 5 de agosto de 2021, na Primer TV, recebendo o secretário de Desenvolvimento, Econômica e Inovação de São José, Marcelo Fetti, com muito conhecimento, trazendo, inclusive, novidades aí, novidades de programa, de oportunidades para o município de São José, para os empreendedores e também para a própria geração futura. Marcelo, você tem uma jornada também de experiência, uma jornada empreendedora. Você é empreendedor, na sua própria carreira, entendeu, Marcelo? E você, eu acho que você também está convidado a dar algumas dicas para o nosso telespectador de como melhor empreender a sua carreira, não é verdade? É, sim, porque está nos assistindo o pequeno empreendedor, o profissional. E aí, como é que se constrói uma carreira empreendedora? É com conhecimento, com estudo, não é só com o Google, eu estou brincando. Marcelo, dicas, dicas para o pequeno empreendedor, pode ser, sim, para o pequeno empreendedor de São José. Algumas dicas suas da sua experiência, da sua trajetória. Bom, Evandro, eu vou tentar dizer o que eu fiz na minha vida. Então, assim, eu não sei se serve de dica ou não, vou dizer o que eu apliquei na minha vida. Mas, assim, primeiro, buscar muito conhecimento. Boa. Isso aí. Eu sou um leitor, conto mais. Eu leio muito. A minha esposa brinca comigo que eu leio até bula de remédio quando não tem nada para ler. Então, assim, eu sou muito ávido por leitura. Sim, sim. E leio desde livros técnicos até livros que falam do dia a dia, que falam de guerra, que falam de romance, que falam... Tem uma predileção muito grande por biografias, porque eu acho que a história é cíclica, então, como ela se repete, eu procuro tirar das biografias o que existe de bem-sucedido e o que existe de mal-sucedido. Eu, nesse momento, estou relendo uma biografia do ex-governador Jorge Lacerda, que foi um grande entusiasta da educação em Santa Catarina, foi o cara que fundou o Instituto Estadual de Educação, que poucas pessoas sabem, mas ele é, até hoje, o maior escola pública da América Latina. Isso foi feito lá nos vídeos de 1960. Então, assim, buscar conhecimento, eu acho que é realmente o grande desafio. O segundo é resiliência. O empreendedor bem-sucedido, eu precisei ter muita resiliência na minha vida, e o empreendedor, ele precisa ter essa característica de resiliência, principalmente num país como o Brasil, em que você tem aí uma instabilidade jurídica muito grande, você tem uma instabilidade política e regulatória muito grande, o que hoje é permitido, amanhã é proibido, a decisão hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Então, assim, é num universo, num ambiente em que você tem muita estabilidade, você precisa ter realmente muita resiliência, muito controle emocional para poder passar aí por todas essas tempestades. Tem alguns empreendedores amigos que pegaram e começaram a empreender, foram fazer lá um licenciamento ambiental, estava tudo pronto, tudo permitido, não sei o quê, daqui a pouco vem uma decisão, agora não pode mais isso, virou área de preservação permanente, virou isso. Então, eu disse, putz, mas quando eu comecei, era liberado. Então, você precisa realmente ter aí uma resiliência muito grande. Pesquisa, né, eu acho que você precisa estar constantemente pesquisando, principalmente, quando eu falo em pesquisa, pesquisa voltada à inovação. E aqui é importante a gente diferenciar tecnologia de inovação, né? Sim. tecnologia é um tipo de inovação. Então, assim, inovação, quando a gente fala em pesquisar, inovação, a gente não fala só de pesquisar novas tecnologias, mas às vezes você muda, você pensar um negócio com outro modelo de negócio, ele já faz com que você tenha um diferencial. Você tem casos super bem sucedidos de grandes empresas que podem inspirar pequenos empreendedores, né? A Hering, por exemplo, é uma empresa que começou como uma grande malharia e hoje é uma grande empresa de varejo, né? Você tem uma parte de indústria, você, assim, ele inovou no modelo de negócio dela, né? Então, assim, realmente essa é uma das dicas que eu acho que são mais importantes aí para o empreendedor. Tem mais uma que eu acho que é fundamental, que é planejar, né? O brasileiro gasta muito pouco tempo planejando. Então, assim, você quer partir direto para a execução, isso é tentador, né? Você partir direto para a execução. Ansiedade, Amil. Ansiedade, eu acho talvez um misto de ansiedade com necessidade, né? Isso, isso. Então, isso faz. Você tem uma ideia, no Brasil estima-se que 50% dos empreendedores, 55% dos empreendedores, 50% dos empreendedores apenas eles são empreendedores por oportunidade. Nos Estados Unidos, esse número é de 85%. Então, o que significa isso na prática? Que um americano, ele gasta muito mais tempo planejando, estudando, e aí quando ele vai para um determinado negócio é porque ele estudou e viu que ali realmente tem uma oportunidade, né? O brasileiro não. O brasileiro, ele gasta menos tempo planejando e aí ele entra no mercado de trabalho, entra no empreendedor, meio que pela necessidade, a necessidade impõe ele a não planejar, executar, isso é tentador, né? Então, eu acho que se o empreendedor, ele tiver resiliência, ele tiver, ele buscar conhecimento, ele buscar inovar e ele gastar tempo, o máximo possível com planejamento, eu acho que ele tem uma chance muito maior de sobreviver num mercado que é para herói. Ser empreendedor no Brasil é um ato de heroísmo. E nós estamos falando aqui de um planejamento extremamente complexo e grande, né? não é para escrever um livro desse tamanho. Não, não. Mas tem que planejar. Tem. Senão, essa palavra não serviria mais no dicionário. Ela é muito importante, né? Sem dúvida. Eu acho que você falou coisas importantíssimas. Resiliência é muito importante, você que está nos ouvindo, hein? Seja resiliente no seu negócio, porque senão, você, com a sociedade, com a sua necessidade. Legal esse número de oportunidade que você trouxe dos americanos, porque, sim, você tem que abrir para atender uma dor. Todo mundo se fala hoje no mercado da dor, mas é uma oportunidade. Agora, você abrir uma loja amanhã porque você quer, porque você gosta. Porque o vizinho disse que dá dinheiro. Toma cuidado. Toma cuidado. Ou você teve que pegar o dinheiro da sua rescisão ou juntou o dinheiro num capital de um amigo, de um parente e abriu um negócio. Calma. Calma até porque um pequeno empreendedor vira um grande empreendedor, não é verdade? Sem dúvida. Isso não é a tendência? E ali ele vai ajudar o desenvolvimento econômico e social de um país. Vai gerar renda, vai contratar. Hoje, os pequenos empresários são os que mais contratam, os que mais possibilitam. Sim, os pequenos empreendedores, os pequenos empresários são o grande empregador do Brasil, são os pequenos empresários. E é bom a gente lembrar que toda grande empresa um dia já foi um microempreendedor individual. Com certeza. Tem uma foto muito famosa que roda pela rede social, acho que é do Jeff Bezos, trabalhando com escrito Amazon, um fechado na parede, que foi o dia que ele resolveu que ele ia montar a Amazon. Então, ali você tem realmente o que é a essência. O sujeito hoje é o maior empreendedor do mundo. Ele começou no fundo da casa dele, pichando a parede, escrito Amazon, e desenhando ali o que seria um dos maiores negócios do planeta. Estamos terminando o programa que está excelente. Quero agradecer aqui o pessoal do Facebook. O André Luiz Santos, Luiz Santos está aqui. Ô André, meu grande amigo, muito obrigado. A Júlia novamente coloca aí alguns apontamentos. Juliana está aqui, mais um excelente programa. Amigo, parabéns pelo profissionalismo, sempre apoiando, incentivando a todos. Muito obrigado a vocês. Estamos terminando. Eu quero passar a palavra para o Marcelo, agradecer, e que ele também transmita a sua mensagem final. E até passe novamente. Olha lá no site da Prefeitura. Está aparecendo lá as oportunidades, aparece lá o Salto Aceleradora. conheça um pouco mais lá no site da Prefeitura de São José. Meu muito obrigado. Marcelo, por favor, sua despedida. Obrigado, Evandro. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar conversando com o teu público. Para a gente, é muito importante a gente poder trocar experiências e apresentar o que a gente está fazendo na Prefeitura. o prefeito Orvino não tem economizado esforços para viabilizar esses programas. Ele tem dito que talvez esse seja o grande legado da administração dele, que é realmente criar condição para mudar o futuro de uma geração de Josefense, que foi a cidade em que ele escolheu para viver. Então, assim, para a gente é realmente muito importante estar aqui. Eu queria convidar todas as pessoas que estão nos assistindo no teu programa para que elas possam se incorporar a esse movimento de geração do futuro. Tem uma frase, eu sou uma pessoa de muita fé, tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito que diz o seguinte, eu prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. O movimento de geração do futuro ele tem esse nome de movimento porque realmente ele é um programa vivo. A gente quer que as pessoas critiquem para melhorar, para que a gente possa aprimorar e que isso eventualmente sem nenhuma pretensão aqui, mas que ele possa realmente influenciar outras cidades, outras prefeituras, outros governos para que possam se entenderem que isso realmente impacta a vida das pessoas, que eles possam adotar esse modelo e possam copiar para que a gente possa ter uma sociedade, um país diferente. Então assim, fica o convite para que todos possam contribuir com o programa, participem do salto, nos acionem, nos critiquem, nos ajudem a montar uma gestão melhor aí. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. A você que nos assiste, muito feliz pela sua participação. Conta comigo. Um grande sucesso a todos. Por favor, vamos ajudar essa cultura empreendedora, principalmente do nosso município de São José. Um grande abraço a todos. Até a próxima. do nosso município